Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xeréca tomam Toma, 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 toma Se contra a vida vem por cima e na cereca Vai tipo Hollywood Se contra a vida vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Se contra a vida vem por cima e na cereca Toma, 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 toma Meu Deus tá ficando louco Meu Deus tá ficando doido A conheci agora há pouco E já tá dentro dela meu piro todo E ela vai abocanhando o piro todo Ela vai morrendo o piro todo Ela mama que mama o MC louco Era uma vez uma menina tão linda e malvada E um menino feio Ele era bom, malandrão das ideias E falou pra dar nada que é o menino rei De madrugada eu sarrei Amanhã se eu vi no galho e confesso quebrei Olha pra casa pra nós e pra casa Ela fugiu do caio no set do day Dentro da fila nós prático Trempa no trempa no trempa no trempa Sempre explodindo a xereca Vem e trepa no Bem é feio com sua vida Pai o baixa Operativa Bem é feio com sua vida Reto ali saindo no teu ducetão Bia virou pra São Cono Direto, São Cono Direto, São Cono Direto, São Cono Direto Vai tudo isso aí no tempo